RAPESCO 02 Agrafador Este moderno modelo, com recarga superior, é um acessório indispensável para qualquer secretária. Alta precisão, ao agrafar até 20 folhas. Fácil de recarregar, exige menos esforço ao agrafar. Agrafador 02 da RAPESCO Fácil de recarregar, exige menos esforço ao agrafar. Fácil de recarregar, exige menos esforço ao agrafar. Fácil de recarregar, exige menos esforço ao agrafar.